Fui envenenado, que merda! Porquê que eu me fui meter com ele? Estás a ver tio? Por isso é que eu não devo confiar nos meus instintos Ah, que graças que me assustou, pá! Eu vou morrer porque não tenho vida nenhuma e ele envenenou-me outra vez Credo, que caga... Bem, vamos juntar a este pobre desgraçado, gamers Adeus, mundo cruel Bem, sobrevivi 0 dias, 3 horas e 2 minutos Tão bom Gamers, o meu nome é Jogador Plays E ultimamente eu tenho trazido imensos jogos de sobrevivência para o canal Porque na realidade eu adoro jogar grande parte deles Um dos meus favoritos é Stranded Deep E quando eu vi este jogo e as parecenças que tem Aliás, este ainda parece estar melhor que Stranded Deep E estou a falar aqui de Project Castaway Que é um jogo de sobrevivência e construção ambientado no Oceano Pacífico Vamos tentar viver a vida de um náufrago e navegar pelo oceano sozinho Caçando, explorando as ilhas únicas e reunir recursos Enquanto tentamos lutar pela nossa sobrevivência Se por acaso tiveres interesse no jogo que saiu hoje no dia que eu estou a gravar Dia 23 de setembro de 2024 Podes encontrar um link para a página da Steam E se por acaso vieres a gostar do vídeo e daquilo que eu faço aqui Não te esqueças de deixar o teu like Sem mais demoras, gamers, vamos começar então aqui o novo jogo Aim Project Castaway Vamos a isso, gamers Esse é o James Alivari Eu estou gravando isso no meio de uma estoura Um que saiu de não há Minhas instrumentos de avanças estão faladas Rádio, comunicación, GPS, todos os mortos Mas se alguém encontre isso Eu preciso de você saber por que eu estou aqui Eu estou procurando para o meu anjo Seamus Alivari Ele era mais do que só família Ele era meu heró Ele trabalhou como pesquisador no site E arqueologista para Morton Polding A companhia com uma reputação Que é as murky como as as waters were flying over A última vez que conversamos Ele me disse que ele estava indo para o site O Legendary Golden Horizon A lugar que é shroudido em misterio e danger Eu pedi ele não para ir Mas ele não tem a chance Minha mãe é sick E meu pai já tem ido por anos Eu acho que Uncle Seamus tomou esse trabalho Porque ele se sentiu responsável Como ele tinha que nos cuidar Mas agora ele está morto For 14 meses E Morton Polding me dá a runaround O policial tem sido sem help Então eu decidi Então eu decidi Toca as matters Into my own hands Eu encontrei um set Of coordinates In his home office Clues to where Ele might have gone Meu plan Was to start In the Caribbean E work my way To the Pacific Mas agora I'm not so sure I'll make it If this is the end for me Please Let it be known That Seamus Allaberry Was a good man He didn't deserve Whatever happened to me And if I don't make it Someone out there Please Continue the search Porquê que sempre Eu venho viajar de avião Eu caio com ele Porquê eu Ou há de ser Onde é que você vai No meio do oceano Só dá quanto é comigo Será que eu tenho 5 anos na vida Que eu estou sempre A cair com o avião Aqui na por cima A ilha está Tão longe Isto vai demorar Muito tempo Oh Dois Não Não Vou já fugir Eu não Prefiro chegar à ilha Morrer Ou ser já comido Bem Se calhar ter comido Iria sofrer um bocado Chegar à ilha Talvez eu ainda tenha Uma espécie De hipótese De sobrevivência Oh 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 O meu reino O meu reino Para pisar o chão Ai que belo jogo Que temos aqui A sério Este jogo É deslumbrante E aquela ilha Parece ter ali Alguma coisa O meu avião Está a ir ao fundo E aquela ilha Parece ter Muita coisa Perigosa Não sei se vai ser A evitar A evitar Eu já joguei Um pouco do jogo Para me familiarizar Com aquilo que tenho que fazer Existe uma espécie De pequeno tutorial Que nos mostra Que o nosso objetivo Principal É ir Aquela torre Do rádio Para sabermos mais Do que é que aconteceu Ao nosso estilo Só que Sendo um jogo De sobrevivência Eu quero primeiro Começar A sobreviver E para isso Temos que construir Abrigo Temos que ter Uma fonte de comida Uma fonte De água Água é importante Para nós Nos mantermos Hidratados E o nosso primeiro Objetivo Para isso É apanhar Uns paus Também vamos Apanhar Aqui Este pano Porque vai dar Jeito Isto pode ficar Por aqui Que eu sei Onde é que está Pegar nesta pedra A mandala E apanhar Estas pedras Quebradas Que nos vai Permitir Poder Começar A construir Ferramentas Importantíssimas Como Machado E como Martelo Para começar A construir Oh credo Oh credo Um inseto Um inseto Não 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 Picadas de inseto É muito perigoso Espera Não está aqui Tubarões Pois não Já está ali Um tubarão Vamos embora Não sei Eu estou morto Qualquer lado Gamers Já eu não posso Matar aquilo Com as minhas Próprias mãos Mas o jogo Dá-me vibes De Stranda Deep Pelo ambiente E também pelas coisas Que nós construímos E dá-me vibes Do The Forest Principalmente Por causa do menu De criação Que nós temos Que é um livro De receitas Eu não sei se o Forest É o primeiro a fazer Mas foi o primeiro Que eu joguei Que o fez E o outro Que me faz lembrar É Green Hell Vido à mala E também Um sistema Que temos aqui De podermos ver Por exemplo O nosso braço esquerdo E o nosso Braço Direito Começar a construir O nosso machado E começar a construir O nosso martelo Vamos já partir Aqui umas palmeiras Mas calhar palmeiras Eu vou partir mais perto Do sítio Que eu tenho a certeza Que eu provavelmente Vou construir Talvez na direção Da ilha Não fosse nada mal Porque nós Mais tarde ou mais cedo Vamos querer Começar a construir Uma maneira De viajar para lá Uma jangada Ou um yate Eu devido que eu possa Construir um yate Mas quem sabe Quem sabe Gamers Eu não sei Eu não sei Agarro estas pedras Mete-las todas aqui Este vem também Para aqui Está feito Aqui parece-me bem E aquilo é um dragão De Komodo Que eu tenho que ter Muita cuidado Porque ele pode Me vir a envenenar Vamos construir Uma coisa simples Mais uma vez Eu estou a tentar Sobreviver Não estou a tentar Construir uma mansão De luxo Abrigo Simples É o que eu quero E é o que eu preciso O que vai requerer Também se calhar Alguns troncos Vamos colocar aqui Uma base E eu adoro O sistema de construção É apontar para o círculo Que eu quero Que ele monte Muito muito bom E vamos fazer assim Chega Porque ainda quero Construir paredes Ainda quero construir Pelo menos umas escadas Para eu poder Subir isto E Só este aqui Já vai precisar De oito troncos Dez troncos Falta umas paredes Isto 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 vai dar Algum trabalho Vamos pôr umas paredes Com janelas Tudo com janelas Para eu poder ver bem E falta-nos o telhado Quantas Mas quantas Placas de madeira Ou neste caso Troncos De madeira Eu irei Necessitar Para criar isto Aqui Trinta e quatro É mais do que aquilo Que eu estava à espera Vamos começar a partir Então umas quantas palmeiras E descobrimos uma nova planta Que é a palmeira Não é uma planta É uma árvore Mas descobrimos algo Que o nosso personagem Não tinha qualquer informação E tenho que ter cuidado Por causa Da porcentagem do meu machado Para ele não ir à vida Porque para criar outro machado Eu vou precisar de corda E nós só começamos Com uma única corda Ok Dois troncos Vamos já E a cena que eu gosto Do sistema de construção É assim que eu vir Ali aquilo a aparecer Eu posso mandar Diretamente os meus troncos Para lá Sem eu ter que Me mexer muito E se for o sítio certo Vocês podem fazer isto Realmente Muito de longe Uma bananeira Provavelmente dá-me bananas Mas vamos continuar Na palmeira Gamers Que vamos precisar de tantos Por que é que eu fiz Uma coisa assim tão grande Se calhar só devia ter feito Dois por dois Mas agora está feito Vamos querer continuar Uh tartarugas Estas vão dar jeito Para nós podermos ter Também carne E a carapaça dela Pode ter muita Muita utilidade Sete deles já estão Acho que o chão Da base já está feito Vamos colocar mais este Oito Já as escadas Não estão feitas Mas o chão Está Vamos já tratar das escadas Que é para eu poder começar A pôr coisas ali dentro Ainda me faltam Doze troncos Antes de eu-me Continuar a aventurar A querer criar Vamos lá ver O que é que eu posso Criar mais Porque o meu machado Está quase morto Eu quero Começar a construir Também um sítio Para eu poder Cozinhar Eu vou pôr isto Aqui dentro Virado Para a porta Assim mais ou menos E o que é que eu preciso De uns quantos paus Que aparentemente Eu não tenho Um barril de metal E duas folhas De metal O barril de metal É fácil encontrar Está ali um E folhas de metal Também devem andar Aqui na zona E aproveitamos Agarramos já Estes pauzinhos Vamos já levar A folhinha de metal Connosco Ainda bem que eu sou Um homem cheio de força Para carregar um barril Como se não fosse mesmo Nada Fica lá Então uma folha de metal E mais dois pauzinhos Há mais folhas de metal Lá ao fundo Que eu tinha deixado Eu vou até lá Buscá-las Felizmente aqui Temos logo Três folhas De metal O que vai ser ideal E deixa-me aqui ver Se eu encontro Uns quantos Pauzinhos no chão Para eu não ter Quebrar Arvizinhos pequeninos Ou tronquinhos maiores Se eu puder encontrar Melhor ainda O que é isto? Ah é Flor de uca E aquilo é loevera? É loevera? Já sabemos Que temos aqui Algumas coisas Que podemos vir a utilizar Assim caso Estiver a morrer Para algum tipo de veneno Para algum tipo de doença Ou até mesmo Se precisar de comer Temos ali umas bagas Em último recurso Porque existe muito animal aqui Existe caranguejos Existe pássaros Existe dragão de comodo Tartarugas Que nós podemos Tentar matar E ficar com a carapaça Delas E também Aquela Xixa Deliciosa Tenho paus E já era isto Que eu estava a ver Ah não é E está feito E agora posso Pôr aqui Lenha E eu penso Que não tenha nada Para cozinhar No momento Pois não 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 tenho E tenho aqui Muita coisa na mochila Vamos tirar aqui Umas quantas coisas dela Neste caso Temos muito pano E também tenho Imensos cocos Mas o pano Por agora Fica aqui Temos um sumo De laranja Feito E vamos comer aqui Pelo menos um coco O que nos vai ajudar Com a nossa bebida Lá em baixo E também Com a nossa fome Mais com a bebida Do que fome Como temos aqui Uns quantos Vamos morder aqui Pelo menos mais Dois cocos Está feito E aquilo é um caranguejo Olá senhor caranguejo Anda cá Anda Anda virar petisco Vamos desmantá-lo Uma perninha Duas perninhas E uma Queira Passa Vamos abrir A nossa mochila Porque temos algo Que podemos Começar A comer Vamos cozinhá-lo E agora A parte pior Começar o fogo É sepemar A tecla F Oh credo Anda 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 Não porres agora Estou a ficar Sempre forçando o dedo Oh credo Está Está feito E cozinha para mim Eu não gosto de marisco Nada Mas Como tenho que sobreviver E em tempos de guerras Não se limpam Armas É o que eu vou comer Vai ser O belo De um caranguejo Bem Comer o caranguejo Todo Matou alguma Da minha Ouve lá Oh ladrão de placas Olha este gajo Oh Vais virar comida Só por causa disso Ele é querendo roubar as placas Viram bem gamers Que sem vergonha É esse caranguejo Bem Agora sem nada Porque vai virar Petisco É o que tu vais virar Falta Eu que preciso É de construir também Uma cama Deixa lá Para ver se isto não queima Se eu abrir aqui o meu livro Onde é que estão As minhas camas Já vamos construir O mestre destas camas Vou precisar 4 de corda Por agora eu posso Simplesmente Criá-la Mesmo que sem corda Posso só Colocá-la aqui Muito bem E o Ui Está a queimar Está a queimar Está a queimar Tira isso Tira 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 Pensava aqui Queimando o meu querido caranguejo Eu adorei caranguejo A partir de hoje Adoro caranguejo Comidinho ao máximo Água ao máximo Incrível Vou precisar De paus grandes E folhas Folhas Tenho imensas Imensas folhas Vamos agarrar o máximo Que eu conseguir Não posso agarrar mais Será que eu posso Construir daqui Ok Mais duas folhas Destas Isto é só uma Outra E onde é que ele está E Ok Está feito Precisamos de paus Grandes Ah mas Eu não sei Eu já não tenho o meu machado Desde quando é que o meu machado Foi à vida Eu agora para construir o machado Preciso corda Eu não sabia que tinha perdido o machado Ou será que o deixei cair Realmente não interessa Eu não tenho o machado Eu tenho que construir algo Para criar corda Se eu vier aqui As minhas utilidades Nós queremos construir É a spinning wheel Que nos deixa Criar corda Com folhas De yuca Aquela planta Que tínhamos visto Ali atrás Eu vou O cara que realmente Não interessa O sítio Onde é que eu coloco Mas eu vou colocar Isto aqui Boa E agora tenho que colocar Coisas E vou precisar De outra folha De metal Ah está aqui É verdade O cara engajia-me roubando A folha de metal Agora é que eu me lembrei Mais pauzinhos Pauzinhos Venham cá Pauzinhos Deve haver pra aqui Pauzinhos Ainda há pecado Havia pra aqui Pauzinhos Agora não há pauzinhos Oh uma prancha de surf Boa vou levá-la É minha Eu não sei se consigo Destruir isto com a faca Já consigo destruir Pelo menos isto com a faca Posso levar destes Pauzinhos para a cama Ou o mais importante É provavelmente A corda Só que eu não sei Se posso cortar isto Só com a faquinha E dois pauzinhos Eu precisava de quatro Não era? Era isso Não era gamers Quatro deles Está feito Quatro deles Deixa cá ver Se eu posso agora Construir isto Boa Está feito Posso começar A construir corda O que corda faz É permitir construir Uma data de tralha Uma data de coisinhas Muito úteis Mas para isso Eu preciso de encontrar Outra vez Aquela planta de yuca E só para Não posso mesmo partir Nem sequer faz Dano à árvore Yuca Oh Yuca 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 Oh está aqui a nossa Yuca E aloe vera Eu vou já levar um bocadinho De aloe vera Já agora Nós temos então Nova informação Sobre o aloe vera Isso quer dizer que eu posso começar A tentar descobrir O que é que fazem Se eu vier aqui A aloe vera Pode ser usado Para tratar De alguns problemas Que nós possamos A vir a ter Vamos levar Podemos depois guardá-lo Lá no chão Ao pé de casa Oh e aumentei O meu combate Corpo a corpo E não tenho espaço No meu inventário É sério Tenho Claro que tenho E agora vamos tratar De as folhas de yuca Pode ser utilizado Para criar cordas Não tem qualquer Outra utilidade A não ser Criar cordas Também eu não preciso dela Para mais nada Eu só preciso dela Para criar cordas Para poder criar outro machado Para eu poder acabar isto E também Começar a construir Mais coisas Como a nossa Cama Coloca Carrega para rodar Roda lá isso Dá-me a corda Está aqui um pauzinho Tão boa Gamer Já posso construir O meu machado Machado Construído Boa 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 Isso não é o machado O machado Estava aqui no chão A sério Gamers A sério O machado Estava aqui no chão Vamos levar este machado Porque tem 10% E está realmente muito melhor Como é que eu não vi ali o machado Que cega Que cega Gamers No total Preciso De mais 4 Paus Eu acho que estes ramos Caídos no chão Também nos dão pauzinhos Só que Já fica assim o machado Deixa lá ver se a faca consegue Quebrar isto Não consegue Ok Então vamos já levar estes dois E deve haver para aqui Mais algum tronco caído É que não me apetece lá ir Só por causa de 2 paus Quando faltam 4 no total Já está aqui outro Larga eles aqui Não para ver se eu não me esqueço Onde é que eles estão E carrega 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 Já vamos ter uma cama Gamers Uhul Estamos a começar Bem Estamos a querer sobreviver Não nos falta muito Para termos Aqui umas quantas coisas A cama está feita Na cama podem dormir E também se quiserem Podem salvar o jogo Mas eu não vou dormir Não Não vou dormir Por agora Eu quero acabar isto E também temos que começar a pensar Numa fonte De água Águinha Águinha vai ser essencial E eu penso que esteja nas utilidades E há o colecionador de água Vamos colocar E se calhar até vou colocar Há mais do que um Porque É água Gamers Água é vida Vamos colocar um bem perto Daqui da casa E vamos abrir Outra vez O nosso menu De construção E vamos lá Selecionar Outro Que vai ficar Mesmo Mesmo Ao lado Isso quer dizer Que eu vou ter que matar Duas tartarugas E vou precisar De uma corda Outra vez E de paus grandes Ah credo Malditos paus grandes Vamos lá Faltam quatro Precisamos também De folhas De bananeira Vamos já Começar a tratar Aqui das bananas Do homem Ah também posso fazer Com a faca Ah eu tinha deixado Uma machada ali atrás Não foi No lugar do outro Muito louco E também é uma maneira De aumentar o meu corpo a corpo Porque Sim nós temos aqui Algumas coisas Que nós podemos aumentar Que eu já vos mostro Está bem game Mas em caso Não conhece o jogo Eu recomendo o jogo Até agora Estou-me a divertir Imenso O jogo Deixa-me só É apontar Para o sítio certo E quatro delas Já cá estão Mas se vierem aqui Ao vosso livrinho Aqui aos troféus Podes ver tudo O que nós podemos Melhorar Até o momento A construção ainda não está Porque o jogo Está em acesso antecipado E também Caçar De resto Nós temos realmente Muita coisa Que podemos aumentar Não sei porque é Que o harvesting Não aumentou Que se calhar Só tem a ver É mesmo com a nossa Cultivo Em vez de ter a ver Com aquilo Com os recursos Que nós andamos aqui A tentar apanhar Esta não me dá nada Pois não Nem sequer aparece O nome É para esquecer É para esquecer Mas esta aqui A história é outra Já agora Deixa-me comer aqui Uma bananinha Isto é tão denso Que às vezes Torna-se Completamente difícil De ver Onde é que as coisas caem Uma pessoa tem que estar A apontar Com realmente cuidado Para não perder nada Principalmente Quando nós estamos A precisar Do recurso Como é o caso E perder Uma única folha De bananera Não me agrada nada Esta já está feita Esta só falta A mesma é a tartaruga Que eu em breve Irei matar uma As tartarugas Como sabem Que eu preciso De uma carapaça Delas Nem sequer Querem se aproximar Agora Só que está ali Uma gamer Está ali Uma tartaruga Eu tenho 13 pontos Na minha faca Será que eu consigo Matá-la Anda cá Anda Morre Dá-me A tua Que era Passa E dá-me A tua Carne Vou ficar sem faca Ainda antes de matar Esta criatura Já viram Pelo menos vigor Já foi à vida Nem Foi mesmo até o final Da minha faca A pobre coitada Da minha faca Desmonta lá Isso tudo Leva a carne Leva a carapaça Bem Não posso levar os ossos Porquê? Estava para fazer Um belo caldo A melhor maneira De fazer um belo caldo Para uma sopa Ou seja Para o que for É com os ossos Do animal Porque tem muita Nutriente lá dentro Principalmente Quando quebram aquilo Mas enfim O jogo não me quer Deixar aproveitar Isto é desperdício Desperdício Está feito O nosso primeiro Está feito Falta o segundo Precisamos Praticamente De tudo Para já Vamos já fazer Aqui uma corda Para ele Vamos agarrar A nossa corda E vamos Pôr a corda E tudo o que eu tiver A mais é para sair Por isso Isto é para sair Mas não aqui Eu vou guardar isto Perto Da máquina Que é para eu Sempre saber Onde é que ela está E não andar aqui À procura No chão Meto dois Três Quatro Quatro Pelo menos Cinco cordas Que eu posso fazer Não há mais nada Deste lado Ela ou a vera Também pode ficar aqui Não vale a pena Vir atrás De nós Muito bem E comida Eu não estou mal de comida Por isso eu não vou já Cozinhar aquela carne Mas eu preciso De acabar isto Aqui Também se calhar O que eu vou aproveitar Para construir já É outra faca Que é para eu não estar A estragar o meu machado Assim à toa Toma Tenho que ter cuidado E olhar para cima Para ver se o dragão Anda para aí Anda cá Para quieta Maldita bicha Está morta Mesmo ao pé de casa Demorou A gaja A gaja é um bocado Irritante A querer fingir de mim Não sei porque é que ela Não quer virar Pequeno almoço Pequeno almoço é bom Para mim Para ela Bem Ela já não precisa dele Isso Quatro Está feita A parte Pior É os troncos Na minha opinião O que é que anda para Oh Credo Não Não Morre Fogo Mas não acho Não era isto Que andava para aí A rastear Eu ouvi Qualquer coisa A rastear Bem perto Está aqui um Ah não É um tronco Serve Serve Dá-me dois paus Pelo menos E se calhar Ainda dá um pequenito Anda Corta lá isso De uma vez Um pequenito Só me deu pequenitos Não está aqui um grande Só me deu um grande Não dois Oh Estão fixe Está feito Praticamente Está feito Agora só temos que esperar Que chova Mas eu estou tão Tão cansado Eu vou ter que dormir Um bom bocado E isto também vai Melhorar a minha sanidade A minha energia Mas claro Piora a minha sede E a minha fome E agora É completamente noite Eu vou tentar dormir Mais 12 horas E acordar Pelo menos Às 5 da manhã Será que é possível Por isso é que o meu F Andá a funcionar Muita mal É da porrada Que eu lhe dou A jogar Estes jogos de sobrevivência Está feito Vamos lá começar A cozinhar A nossa Bela chicha Vejam bem Tão grande Credo Vejam bem o tamanho Desta chicha Gamers Incrível Isto pode ficar Também aqui Não faz falta No meu inventário E deste lado Temos mais chicha Anda lá Cozinha Está quase Está quase Ao menos é rápido Para cozinhar Já está a cozinhar E lá estão Estão a roubar A prancha de surf Ouve lá Bacana Deixa a minha prancha Da mão Bem Vais virar também Pequeno almoço Ou lanche Ainda não sei Depende Deixa lá ver O quanto é que me alimenta Esta carninha boa De tartaruga E ainda aumenta Um bom bocado Quer dizer Esperava que aumentasse Realmente um pouco mais Isto quer dizer Que pelo menos Estas três carnes Nem sequer são o suficiente Para matar a minha fome Eu como que nem uma larva Mas credo Este gajo consegue comer Ainda mais do que eu Ah gamers Finalmente Está construída A minha base Claro que eu posso Criar uma porta Se eu quiser Deixar ela Bem melhor Quantas coisas É que a porta Iria levar Bem Era mais dois troncos Dois troncos É fácil De arranjar Para ter O resto Da minha base Completa Só quis escolher Uma árvore Um bocado alta Porque eu Se escolher pequeninas Só deixam cair um tronco Um tronco Não chega E aqui uma coisa Por exemplo Eu posso estar aqui a bater Mas não conto a bater Na palmeira Porque não lhe está a acertar Por causa desta planta Se isso acontecer com vocês Tentem Saltar E apanhar Uma zona alta Da palmeira Só que lá vão consumir Muito mais vigor Porque saltar Consome vigor Bater Consome vigor Tudo consome vigor A nossa personagem Porta Acabada De fazer Louco Temos a nossa Casinha Praticamente Pronta Neste caso Não é uma casa É um abrigo Isto é um abrigo Eu posso comer O carangais Mas por agora Não o vou comer Vamos lá Vamos lá ver O que é que eu posso Fazer A mais Para poder Sobreviver Vamos abrir O nosso menu De construção E ver aqui em cima Temos as utilidades Que eu também Parece que posso Construir Uma mesa destas Que me deixa Aplicar temperos A diferentes tipos De comida Temos uma mesa Para desconstruir Certos itens E depois podemos Receber os seus Componentes O que pode ser Muito importante Isto já temos feito Podemos construir Uma destas coisas Que nos deixa Transformar a pele Do animal Em cabdal Ou então Um bird snare Que é para podermos Apanhar pássaros O que é importante Se eu quiser Construir flechas Para ter penas E a outra coisa Podemos construir Uma armadilha Para carangais Mas realmente carangais Existe em abundância Aqui a coisa principal Que eu vou precisar Vai ser a corda E vamos colocar Uns quantos Eles às vezes Andam assim Por aqui Coloca aqui um Vamos fazer Mais do que um Claro Vou é precisar Depois de uma Deixa lá ver Ah é É normal Que não dê Não é Porque nem sequer Estava montada Nem sei porque É que eu me esqueci disso Vamos pelo menos Colocar umas quatro Todas elas Perto da casa Que não me apetece Estar aqui A investigar A área inteira Só por causa disso Só que isso claro Requer pelo menos Quatro cordas Quatro paus grandes E montes E montes De Pauzinhos Eu por acaso Gostava que eles Adicionassem uma tecla Que permitisse Nós vermos as coisas Estão a ver Que elas ficassem assim A brilhar Que é para nós Podermos detectá-las Com mais facilidade Porque aqui A vegetação Epá Com a densidade Que ela tem Torna-se realmente Muito difícil Para ver Aqui há plantas De gengibre Fixe Já lá vou agarrar Umas Para termos Onde é que está A quarta E última armadilha Feito gamers Agora é só esperar Que os pássaros Caem nela E a faquinha Ah não Vou precisar De uma pá O que eu não tenho Planta do gengibre Podemos comer As raízes delas Só que eu preciso De uma pá Para poder cavar Elas daqui O que é que eu preciso Para criar Pelo menos uma pá Pá de bronze Ou pá de ouro Esquece A pá de bronze Esquece Tem uma pá normal Não há uma pá normal Neste jogo Não uma pá de madeira Bem elas não iam durar nada Não era mas Uma pazinha de madeira Uma pazinha de pedra Não Nada disso Ok Ok Acho que esta é a minha última coisa Que eu posso fazer agora De corda Eu depois vou buscar mais Deixa-me só Pôr isto para ali Não faz falta Ui as bananas Ah a banana está podre A banana está podre Ficas aí em cima Talvez possas ser utilizada Para alguma coisa Mas banana podre Não obrigado Não mesmo Ih a carne também está toda Podre Gamers Ah eu tenho que ter cuidado Não sei se dá para Armazenar isto em algum lado Mas Comida podre Não é uma coisa boa Ainda bem que nós Não estamos a A comer Mas eu não tarde a nada Vou precisar de comida Talvez entretanto Calha algum pássaro Aqui numa das minhas armadilhas Pelo menos eu espero Pelo menos Eu espero Vamos só Arrancar mais umas quantas Folhas de uca Está aqui uma Vamos lá Vamos precisar dela E ainda deixo umas quantas folhas E tendo em conta Que cada folha destas É uma corda É incrível Se deixar aqui pelo menos 10 folhas São 10 cordas Que eu posso criar Aqui E existe muita coisa Que nós podemos criar Com esta corda Vamos lá Que belo dia Que temos aqui A sério Graficamente este jogo É deslumbrante Eu adoro Strandedip É um dos meus jogos De sobrevivência favoritos Mas graficamente Este jogo Comparado com este Bem Fica bem atrás Este jogo É lindíssimo Olha só os detalhes Na aranha Incrível O que é que nós vamos construir Nunca é para já começar A construir A picareta Eu quero começar A construir algo Que venha A ser bem útil Como o arco Só que agora Tenho que largar Provavelmente A faca Não Isso não é a faca Não O que eu vou largar Se calhar É o martelo De construção Por agora A base Chega-me Por isso Vamos deixar ele Aqui dentro de casa E será que eu já posso Agarrar o arco Posso Só nos falta É as flechas Para isso é preciso Os pássaros Caírem na minha armadilha Eu posso desfazer A folha da palmeira O que é que me dá Se eu desfiz ela Ah Dá-me Em pedaços Ok Acho que não Vi nada para construir Com elas em pedaços Mas Fiche Deve haver qualquer coisa Claramente que se pode fazer Com elas Um humilde companheiro Para a tua fazenda Posso construir Uma cena de composto Para pôr aquela Comida podre Uns espantalhos E posso criar Algumas vedações E também um saco De fertilizante Que custa 2 cabdal E um pesticida Que requer Plástico E vidro Por agora Isto aqui Dava imenso jeito Para pormos A nossa Comida podre Que eu vou deixar Se calhar aqui À volta Ou perto das escadas Vou é precisar De 4 troncos Portanto isso Eu espero que os Porquê que não vais Para ali Porquê? Olha ali A ver Que cacetada Que ele levou Credo Vem Temos penas E também um bico Vem Temos um bico De pássaro Não sei para que É que vai servir Mas temos um Vamos lá Reunir aqui Pelo menos Uns 4 troncos Gamers Está construído Eu calculo Que isto seja Para pôr a comida Podre Vamos só Levar esta toda E toma lá Uma quanta Carne podre Outra carninha E caranguejo Podre Temos um De 10 O que é que anda Por aqui? Ah Se calhar Não devia ter deixado Estão perto de casa E está realmente ali A fazer o seu trabalho E enquanto ele faz O trabalho dele Nós vamos fazer o nosso E vamos querer Construir Isto Mesmo Aqui Perto Do composto Do fertilizante Vamos lá Ver se isto fica Mais ou menos Direitinho E mais 3 troncos Está construído Já está feito Louco Não Ainda não está feito Preciso pôr É mais tralha Aqui dentro Só que antes De pôr Tralha aqui dentro Deixa-me aqui Eu não sei Se cozinhar a comida Ela acaba-se Por estragar ou não Vamos pô-la aqui Para que é que serve O pico? Talvez possa ser Utilizado para construir Alguma coisa em especial Bem Não sei o que é Que é essa coisa Em especial Que ela vai ser Construída ou não Por agora Deixa-me cá Começar outra vez O incêndio Para fazer O incêndio A fogueira que é para poder Comer aquela carninha De pombo A carninha de pombo Demora mais tempo Que as outras carninhas Nada Nada Ninguém cai nas minhas armadilhas Porquê? Deem-me as vossas penas A sério Deixa-me só Construir então As flechas Quantas flechas É que eu posso construir Bem preciso De pauzinhos pequenos Por isso não posso Construir rigorosamente Nenhuma Porquê é que não ficaste lá Porquê é que não ficaste lá Se calhar É uma flecha Por cada pena Calma Uma Tenho que estar sempre A abrir e fechar isto Duas Não Não tenho mais pedras Só construí duas Preciso de partir Mais uma quanta pedra Mas eu acho Que posso construir Pelo menos três Eu acho que apanhei Pelo menos três penas Certo Se for esse Bem só Ah não É um caracol Vamos lá o caracol E eu posso pôr este Adubo Ou esta merda Na minha coisinha Ali na minha coisinha Será que eu posso Uh mais um É carangais Não quero Estou farto de comer carangais Eu quero um ingrediente Diferente Para a refeição Um caracol Parece-me Muito bem Agarra-te aí Essa parte Está agarrado Onde é que está a terceira Está aqui Vamos lá Criar mais uma flecha Será que dá Dá Será que dá mais uma Não Já não tenho mais penas Não faz mal Não faz mal Será que eu posso Agarrar Onde é que foi Parar a merda Está mesmo em cima Por baixo da comida Oh Canojo Gamers Canojo Não Não pode ser plantado Não pode ser fertilizado Então se eu agarrar nele Será que eu posso Pôr Aqui dentro É porque eu não sei ao certo Para que é que esta coisa Vai servir Já pode ser ajudada A ser feita em fertilizante Mas não aqui dentro Se calhar Alguma coisa Que eu tenha que utilizar Para ser feito Fertilizante com ele Por agora A merda fica ali Uma boa fonte de proteína Até porque é que não me deixa Cozinhar esta boa fonte de proteína Será que eu posso Simplesmente comê-lo Oh Crete Canojo Canojo Gamers Vamos lá Vamos a dormir Como o mole é sono Doze horas Doze horas Já serve doze horas Não vamos pôr Seis horitas Para dormir Talvez chova Porque eu preciso de água Eu tenho Bué cookies comigo Mas eu preciso De uma boa água Onze e cinquenta Quase hora do almoço Tão bom Vamos lá Comer aqui Esta perninha De frango E vamos beber Um cocozinho Então precisamos De água Então não vamos Engolir isto Assim à toa Está feito Uma bela água Que belo dia Que bela manhã Oh E já temos aqui Pelo menos Um pássaro Loucamente Perdido Por ti O pássarinho Morreu Vamos agarrar Aqui mais um Ui Não estava à espera Tanta fortuna Assim que eu cheguei Aqui Isto quer dizer Que eu vou poder Cozinhar mais Este não tem Sentem este cheirinho Hum Que cheirinho Tão bom A franguinho Ou a peru Ou o pato Ou sei lá O que é que for isto Mas que cheirinho Sabe tudo a frango O que interessa É que sabe tudo a frango Todos os animais Pássaros Sabe tudo a frango Agora Está ali o nosso dragão Aguenta-te aí Bem vou levar cá Uma almoçarada Comigo Vai lá vai Quatro pernas De frango Atenção Três estão aqui Um suminho de laranja Ou um suminho de coco E do outro lado Não temos nada Espaço Vazio Para podermos ir lá Acima Descansados E matar primeiro Aquela coisa Que é para eu ir ali Sem grandes preocupações Dragão Estás preparado Para morrer Agora que ele sabe Que eu vou matá-lo É que ele se foi embora Sério O que é do dragão E o que é isto Que tipo de mineral é este Cobre E Metal Ou lata Neste caso Tino não é lata É uma cena assim Vou até fazer a picareta Eu queria era matar o dragão Será que ele está Para aqui escondido Está ali Está ali gamers Vejam bem Vamos atazanar-lhe o juízo Mora atrás de mim Não Ahá Anda lá Isso mesmo Anda lá atrás de mim Isso Tu vai Mesmo na testa Tens um corno Duas flechadas Foi só o que foi preciso Para matar este porco Estás pronto Para ser descamado Uh Pele Mais pele E carne crua Eu acho que ainda tenho ali Um bom bocado De chama Para cozinhar esta carninha Cruda De comodo Vai Eu vou já comê-la Porque Eu andava ansioso Para dar-lhe uma flechada Na porcaria da testa Cozinha lá isso Cozinha lá Essa carne Deliciosa Onde é que está Onde é que está a carne Ah está Por que é que fica aqui De baixo Por que Vamos lá Esta vai ser a primeira Costeleta que eu vou comer Disto E isso fica aqui no chão Que eu ainda não tenho O aparelho Para tornar A carne A pele Em cabidão Quanto é que é que eu tenho Lareira Ok Uma hora e cinquenta e nove Não preciso de tanto Só preciso do suficiente Para cozinhar esta carne toda E como ela está feita Que delícia E agora Beber o belo de um coco Oh Que maravilha Quer dizer que agora Posso lá ir acima De forma segura Sem ninguém me chatear Tão bom Bandeira nacional É a bandeira de Portugal Muito louco Espera Há aqui mais tralhas Isto é um inseticida Ou um repelente de insetos Pega lá nisso Será que eu posso utilizar isso? Como é que eu Ok Pô Agora a partir de agora Os insetos Provavelmente não me chateiam Ou então chateiam Ainda mais E a tal outra ilha Que parece que tem ali Alguma coisa Aquela ilha é mais perto de nós E o nosso avião Ainda está ali Ainda não se decidiu afundar E não posso esquecer Que ao pé de casa Temos um submarino Atenção Eu não sei se nós vamos ter Alguma maneira De respirar mais tempo Mas vai ser incrível Poder ver o que é Que está lá dentro Era só criar o machado Ou o que era Para partir aquela coisa Um amuleto de rubi Ok Descobriste o amuleto de rubi Bem Lá se foi o amuleto de rubi Ah é um colecionável Dizem que pertencia A Cleopatra E tem sido perdido Ou tem estado perdido Ao longo dos anos Bem por pouco Não voltou a ficar perdido E é lá de comigo Lá para baixo Ok Mas por agora Deixa lá ver O que é que há Para aqui Para cima Deixa-me colocar ele aqui Temos aqui uma nota O que é que a nota diz Ver a nota no jornal Ah agora aparece-me uma porcentagem 25% E aqui está a nota Olá estranho Bem vindo ao paraíso Ou como eu os chamo Corporate Hellscape Sou o Danny Harper Uma das almas azaradas Enviadas aqui Pela Mordernal Corp Para supervisionar Algum projeto inovador Eles encontraram Algum tipo de recurso Aqui Mas estão todos Em segredo Sobre isso Assinei minha vida Com NDAs Então nem sei Onde no mundo estou Mordern Paul É um bando De babacas Corporativos E eles nos trouxeram aqui Sobre falsos pretextos E nos mantiveram no escuro Sua ganância e segredos Custaram vidas E agora Estamos todos pagando O preço Do isolamento Paranoia E uma luta diária Para sobreviver É o que eles nos deram Eu tentei o meu melhor Para sobreviver E encontrar uma saída Mas estou no fim Da minha corda A luta constante O segredo O isolamento É tudo demais Espalhei notas pela ilha Detalhando minha jornada Até este ponto Mas sei que não tenho Mais forças Para realmente escapar Eu questiono Minha sanidade E até mesmo Minha humanidade Depois de todo Este tempo A única saída É consertar A torre do rádio O problema é que o manual Ficou debaixo De água Durante um acidente Sim Falo sobre sorte Está em um dos destroços De submarinos Perto da ilha Perto De algum debris Quer dizer que se calhar Está bem perto Onde nós construímos a casa Porque realmente Estava lá um submarino Somente aqueles que estão falando sério Sobre escapar Se incomodarão Em procurá-lo Depois de encontrar o manual Você verá O que precisa ser feito Para consertar a torre Reúna os materiais E conserte Há uma caixa de energia Na torre Que precisa De uma chave Para ligá-la Provavelmente Atrei comigo Quando morrer Suponho que ninguém Mais saqueie Antes de você E ele estará No meu corpo Qualquer um Que queira me fazer Um pequeno favor Eu espalhei Por aí nas ilhas As notas Do meu diário Todas contendo Uma chave Tu terás que encontrar Todas as notas Para obter O código Para abrir a caixa Trancada Desculpe pelo inconveniente Eu não queria Que eles ficassem Com o prémio Lá dentro Há algo Que ajudará muito Na sua Sobrevivência Mal posso esperar Para encontrar O que quer que seja Ah Esta é que é a caixa Que ele estava a mencionar Password lock Vamos pôr 9, 8, 7, 6 Provavelmente Não vai dar em nada Eu nem sei se a sequência Que eu der Isto abre logo Mas que realmente Não funciona Ah posso ir lá acima A torre Ele diz que há lá Uma caixa de energia Oh Eu espero que isto Seja seguro Oh Isto não me dá Bom aspecto Isto não me dá Mesmo nada Bom aspecto Gamers Por que é que Está tudo a deitar Olha a minha casinha Olha a minha casinha O submarino Que é o Fala Deve estar Alguros para ali E aquela ilha Não parece ter assim Nada de interessante Já aquela Bem Aquela é uma história Completamente diferente Ele parece quase Um mini paraíso Mas parece também Que está ali Alguma coisa ao fundo Não sei o que E aquela ilha Parece ser só Uma ilha de rochas E está algo ali Ao longe Como o jogo Está em acesso antecipado Eu calculo Que eles venham Adicionar mais ilhas Em breve A caixa de energia Deve ser Oh espera aí Está aqui uma cassete James Eu Se você ouvir Isso As coisas Há um turno Que eu não me antecipava Este é o seu pai Seamus Eu não tenho muito tempo Então eu vou Continuar Eu não queria Você ou a sua mãe Nesta messa Mas a vida Não nos dá uma escolha As mortes Estavam me Estavam me Eu não consegui A ideia De deixar Essa perda Em vocês Então Quando Morden Pôl Inca Chegou Ruínas? Onde é que estão Essas ruínas? E eles nos Nossem 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 Nós fomos uma equipe quando começamos. Trabalhados. Equipados. Mas este lugar, não é apenas os elementos que são hostiles. É como se a isla mesmo está vivo, testando-nos, preindo nos nossos fios, nossos regras. Um por um, eu assisti minha equipe falla. Boas pessoas, perdidas para algo que eu nem nem entendo completamente. Estou solado agora, tentando manter a escuridão, mas está ficando mais difícil. Cada passo que eu tomo, parece que está me levando mais profundo para a isla. Eu encontrei coisas, James. As coisas que deveriam ter ficado. Eu não sei o que Hortenpole está mais atrás, mas eu sei que não é bom. Se você está aqui, se você seguiu os frutos que eu deixei, eu preciso que você conheça algo. Eu me desculpe. Eu me desculpe que eu não estava mais forte, que eu não pudesse proteger as pessoas que me dependiam. E eu me desculpe que eu não pudesse estar lá para você e sua mãe, quando você me precisava mais. Eu não sei como isso vai acabar, mas eu tenho que acreditar que ainda há esperança, e que ainda há uma maneira de fazer as coisas certas. Só... Fique cuidado, James. Confira em suas instintos e não deixe este lugar te levar. bem, não sei, a minha sanidade não está lá muito boa, tia. Não, 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 não te quero ouvir outra vez, não te quero ouvir outra vez, tio. Desculpa lá, mas não me apetece de vir outra vez. O que eu estou a reparar é que agora também temos o escapar a 12% por causa desta K7, e o objectivo, claro, vai ser recuperar isto. Nós, para podermos visitar as outras ilhas, vamos ter que construir aqui alguma jangada. Nós temos com pneus ou temos com barris de metal. Eu não sei qual delas é que é mais estável. Esta pelo menos diz que é mais flexível. Vamos lá, pegar nela. Eu não sei quantos pneus é que nós temos, mas eu posso construir aqui e posso alargar ela. O que vai requerir é o dobro das coisas. Seis troncos e quatro pneus. Eu não sei se existe para aqui pneus algures. Deixa-me basculhar aqui um bocado a ilha. Talvez exista pneus ali, que eu ainda não investiguei lá muito bem. E aí mais tarde ou mais cedo eu tenho que começar a construir a picareta para dar cabo disto. Ok. Dois pneus temos. Três pneus temos. Faltamos um. Faltamos um pneu se eu quiser construir aquela. Eu não vou para já, 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 já construir ela. Vou primeiro reunir todos estes pneus por lá e se por acaso eu encontrar os quatro, era louco porque assim podia logo construir aquela jangada. Se não, só posso construir metade daquela jangada. Finalmente vou poder encher os meus coisas de água, gamers! Yeah! Agora de sobreviver vai se tornar mais fácil. E não tarda nada, vou ter que criar um recipiente para ter aquela aguinha toda. Porque se... Oh, está ali mais pneus. Ok. Posso construir aquela jangada à vontade. Super. Mesmo super. O que é isto? Lemongrass. Posso criá-la num chá. E parece que ajuda a curar a constipação. E é deliciosa. Oh, pá. Se é deliciosa, melhor ainda. O que nós queremos é coisas deliciosas. Oh, uau. Que tempestade que está para aqui. E vejam bem. A pedra molhada está... A sério, os gráficos do jogo são mesmo muito, muito deslumbrantes. Oi, mais uma planta nova. Dá-me só dar uma cacetada. Para termos conhecimento sobre esta nova planta. E o que é que existe mais para aqui? Não me parece a ver se... Será que isto é o que é o corpo do gajo? Será que eu vou precisar da pá para o cavar? Não há qualquer indicação que seja. Cogumelo. Alguma coisa aqui escondida. Está ali um figurífico. Isto é um escudo. É um escudo de bronze. O que é que diz sobre este escudo? Largo lá aí. Um antigo escudo Zytek. Eu não te vou levar agora comigo. Deixa de estar aí. E aqui está um figurífico. Que eu posso partir com o martelo. Só que por agora não vamos partir nada disso. E também não vou levar o escudo. Porque eu ainda preciso levar um pneu. E preciso também de partir mais árvores de madeira. Para construir a minha jangada como deve ser. Tenho todas as minhas armadilhas com pássaros. Fixe. Vamos lá arrancar umas penas. A carne provavelmente vai se estragar. Eu tenho tanta carne comigo. Que isto vai toda a vida. Mas não me interessa. Sinceramente não me interessa. É um bocado desperdício. É. É. Mas eu estou a precisar de penas. Se eu quiser construir depois mais flechas. A catrefada de carne crua que eu tenho para aqui. E comigo no inventário tenho este lado completamente vazio. Mas aqui tenho imensa carne. E a minha coisinhas de água deve estar... Aliás esta já está cheia. E é 100% fresca. Por isso vamos beber aqui um bocado. Malditos carangueis de empurrar as minhas coisas. Fica lá aí. Já esta está cheia. Vamos dormir para que amanhã seja um novo dia. Eu quero acordar cedo. Quer dizer são 4 e tal da tarde. Se eu fizer isto 12 horas serão 4 da manhã. E depois posso ir ver o submarino. Então com alguma fome e com alguma sede. Devemos começar nos cocos. Para matar a sede e começar... Oh não. Não. Estava podre. A sério. Agora tenho parasitas. Oh que treta. Eu não reparei que estava podre. O que é que os parasitas me vão fazer? Oh. Tenho que consumir líquidos. Pois bem. Eu tenho ali água. Tenho ali água. Tenho aqui água. Deixa lá ver se isto vai me ajudar a alguma coisa. Ok. Se está a fazer alguma coisa eu não vejo a fazer nada. Porque isto é água fresca. Acabadinho a tirar. Oh isto vai matar-me. Não vai. Os parasitas vão matar-me. Gamers. Que treta do caraças. Isto está tudo podre. E há podre. E podre. Não. Não. Esta está cozinhada. Ok. Esta ainda não ficou podre. Vamos comer esta. E esta. Podre. Vai para ali para dentro. Que tristeza gamers. A sério. Vou ter que cozinhar mais esta carne. Não apetecia de nada estar a cozinhar agora. Eu queria explorar o submarino. A parte boa é que eu já tenho outra vez todas as armadilhas com pássaros. Agora. Onde é que estava o submarino? Eu depois construí isto. O submarino está mesmo aqui. Ainda bem que não está muito longe. Nem está muito fundo. Porque eu assim posso ir aqui ao cima. E respirar à vontade. E agora voltar aqui abaixo. Eu acho que é com uma chata que eu posso destruir isto. Oh. 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 Está quase. Está quase. Está quase gamers. Por que é que eu não consigo fazer isto? Oh. Está feito. Ok. Vamos só apanhar um bocadinho de ar. Supostamente aqui vamos ter algo que nos ajude. Que é isto. Comida. Era de ser comida pelo menos. E eu não sei se consigo abrir isto. Isto não dá para. Oh. Está aqui um livro. Manual de reparação. Fixe. Vamos embora. Oh. Estou a ficar sem oxigênio. Oh. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora gamers. Vamos embora gamers. Eu posso utilizá-lo para reparar a torre de rádio. Só não me diz mais nada. Ai. O que é que eu vou precisar para reparar? Vou precisar de 15 pedaços de metal. Que eu acho que nós podemos obter destruindo estas coisas que vão dando assim à praia. Tipo aquele figurífico. Os parafusos também. Vou precisar de um coiso de calor. Um circuito. E para a segunda antena vou precisar basicamente de quase tudo igual. Tirando aqui os coisos de cobre e uma fonte de alimentação. E para a caixa mais 20 pedaços de metal, 12 parafusos, dois microprocessadores e também duas partes de circuitas. Credo. Muita coisa mas mesmo muita coisa que nós temos ainda por fazer e por explorar também. Mas gamers eu vou ficar por aqui em Project Castaway. Adorei o jogo gamers. Adorei realmente o jogo. Não sei o quanto conteúdo é que o jogo tem ao explorar aquelas ilhas. Se a história está terminada ou não o que eu devido. Porque isto afinal de contas ainda está em acesso antecipado. Se tiveres interesse no jogo gamers eu deixo-te um link para a página da Steam para tu veres. Mas se tu adores jogos de sobrevivência eu acho que tu vais gostar bastante deste jogo. Mas claro diz-me o que é que tu achaste daquilo que tu viste e o que é que achaste do vídeo. E se acabaste por gostar eu espero que tenhas deixado o teu like. Ajuda muito e eu agradeço o apoio que dás ao canal. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo por isso gamers continue a jogar. Tchau, tchau.